Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dying Light Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e vamos ver o que a galera está preparando para nós aqui Surpresa, mota-faca Oh, mota-faca Nossa, eu não quero fazer isso ali velho Malditos mercenários Ele está matando todo mundo Sim Por que eu estou matando todo mundo? Você esperava o que? Você esperava o que? Tem mais nada? Só munição? Não é Vamos ver se tem saída por aqui Aí, moço Filha da mãe Filha da mãe Red Olha Bastante coisa Lute, lute, lute Você se pediu por isso? Bracken, está me ouvindo? É o Crane O que foi, companheiro? Diga a todos para ficarem longe dos Redentores Eles me venderam para o Rise Quase não escapei da armadilha Merda Eu espero que esteja tudo bem Entre em contato com a Troy quando chegar ao Setor Zero Ela é a única pessoa que pode te ajudar por lá Sim, foi o que eu pensei Cruze os dedos por mim Olha isso aí sem ele terminar a palavra Malditos Redentores Os desgraçados estão trabalhando com o Rise Eles armaram para mim E eu mal consegui escapar Esse é o preço por confiar nas pessoas Mal conseguimos escapar Tu está exagerando, né velho? Nossa Ai, agora vai Jade, é o Crane Câmbio Jade, é o Crane Pode me ouvir? Maldição Tudo bem Hora de algo mais tradicional Troy, é o Crane Câmbio Crane? Que bom ouvir notícias suas Em que posso ajudá-lo? Eu estou na sua área agora E adoraria trocar uma ideia Onde eu te encontro? Você está aqui? No Zero? Fantástico Consegue ver duas torres Uma maior que a outra Com andames ao redor? Nós chamamos elas de base Seguem em direção a elas Estaremos esperando Os torres são de mesquita Aí, cara Doutor Candem Na escuta Eu, Crane Candem Pode me escutar? Crane? Sim, sim Estou escutando Está acontecendo Estou no setor zero A Jade está com você? Não Ela ainda não conseguiu Chegar até mim Não está fácil agora Sabe Tive que me isolar Por conta dos capangas Do Rice Falando nisso, doutor Está tudo bem? Estou preso no meu laboratório Mas estou seguro Você está vendo? Ainda não, doutor Tenho que encontrar a Jade E recuperar a pesquisa Do Zero e primeiro Depois vou até você Ok Estarei esperando Afinal, não tem um lugar Para ir Boa sorte, Crane Era mais para Vamos ver O que eles têm Paranéis 156 Customizável Agora parkour de parkour Mesmo Já estava morto Não tem um lugar 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 Essa galera vai ter que parar Essas coisas eu não posso perder Na hora, médio Na cagada velho Na cagada Preciso de ser isso Não precisa Zona segura É não jogando zona segura Essa ai é suicida Zona Zona suicida Cair daqui ou você ta fudido Nossa Que Ei Você é o Crane, certo? Sim, sou eu Eu sou o Michael Troy ta te esperando na nossa base Bom te ver entre nós Crane O que? Crane, é um prazer Cara, sou o Seven Se precisar de algo técnico eu to aqui pra isso Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação Vamos lá, fala oi pra Troy Eu sou o Caio Crane É bom juntar uma imagem a voz Você procura por Jade Aldemir, não é? É, é, é Você a viu? Sabe onde ela ta? Jade, é Troy Câmbio Fala, Troy Jade, é o Crane Olha, eu sei que você ta indo até o Dr. Kenden Mas a clínica ta cercada por zumbis e pelos capangas do Rise Deixa eu te ajudar Crane Fique longe de mim Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRM me contratou, tá? Eu tinha que descobrir pra onde o Rise enviou esse arquivo secreto, mas... Isso não importa mais porque o Ministério entrou em contato comigo Jade, eles iam explodir a cidade, mas... Eu os convenci a esperar Porque eles querem essa pesquisa que você ta levando Precisamos dar um jeito de avisar que estamos com ela Seu desgraçado Seu desgraçado Jade Jade Droga Crane A ultima vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade Fica ao leste daqui Seu que disse É mesmo verdade Você precisa encontrá-la Seu desgraçado Desgraçado Eu sou desgraçado mesmo Projetos Que As bombinhas ai nem usei cara Não sei porque que eles colocaram Noooossa, dá pra fazer bastante ai Fazer mais 5 porque... Projeto de arma 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 Projeto de arma